O trabalhador não pode vender um picolé, então agrediram um cidadão que estava trabalhando, ganhando o seu pão de cada dia, independente da vida dele, se ele já cometeu algum delito, se ele não cometeu, ele estava trabalhando e foi agredido por três seguranças. E tem um vídeo provando isso aí, tem um vídeo provando a agressão. Tanto é que sábado haverá uma manifestação contra esta barraca lá na Praia do Futuro, no domingo haverá outra manifestação, porque as pessoas não estão mais tolerando este tipo de abuso de empresários pensar que são donos da praia, de pessoas pensarem que são donos da praia. A praia é nossa, isso aqui é nosso, nós pagamos por isso aqui, isso aqui é do povo, é um espaço democrático. Aqui nós estamos no parlamento da cidadania, estamos aqui em defesa da sociedade, em defesa do aposentado, em defesa do cidadão, não temos vinculação com político nenhum, com partido nenhum, nós estamos aqui defendendo a previdência social, nós estamos aqui defendendo as aposentadorias. Lamentamos que algumas pessoas, porque já tem o direito adquirido, acham que são inatingíveis pelo governo, mas um governo corrupto como esse, amanhã eles podem querer muito bem mexer na aposentadoria dos senhores que já tem direitos adquiridos. Eles estão agora igualando, querendo igualar a entade do homem e da mulher. Verdadeiro absurdo!